O sol tá quente pra danar, tá, 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 tá E o calor tá de mar, tá, 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 tá Pra refrescar, ô, pra refrescar, ô Vou me banhar nas águas de Cuiabá Quando mergulho nessas águas Sinto o corpo arrepiar Lembro daquelas viagens E eu fiz a Corumbá A chalama preguiçosa Região do Zonaná No doce beijo das águas Cuiabá e Paraguai Dourado o peixe, ô peixe dourado Vai dizer pra natureza Devolver o meu passado, ô Dourado o peixe, ô peixe dourado Vai dizer pra natureza Devolver o meu passado E com vocês, o Siriri Cuiabano! Na palma da mão, na palma da mão Tchau, 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 tchau Flor de Atalaia, flor de Atalaia Flor de Atalaia, flor de Atalaia Hoje eu vim aqui para dançar o rasqueado ciriri Hoje eu vim aqui para dançar o rasqueado ciriri Eu vim aqui Avante, flor de Atalaia! Vem na ginga da dança, vem comigo, vem dançar Vem morena linda do chingado cantar Vem na ginga da dança, vem comigo, vem dançar Vem morena linda do chingado cantar O que ele se dança assim, eu vou te ensinar Vem na saia, bate o moço quando a viola tocar Vem na saia, bate o moço quando a viola tocar Vem na ginga da dança, vem comigo, vem dançar Vem morena linda do chingado cantar Vem na ginga da dança, vem comigo, vem dançar Vem morena linda do chingado cantar O ciriri se dança assim, eu vou te ensinar Vem na saia, bate o moço quando a viola tocar O ciriri se dança assim, eu vou te ensinar Vem na saia, bate o moço quando a viola tocar Vem na saia, bate o moço quando a viola tocar Vem na saia, bate o moço enquanto a viola tocar O ciriri se dança assim, eu vou te ensinar Roda, 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 saia Bota o mocho aqui pra mim Roda, 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 saia Bota a viola pra mim Você quer pão, roda, não também vem dançar Você quer pão, roda, não também vem dançar Ouça tem essa energia Siriris Cuiabá Ouça tem essa energia Siriris Cuiabá Eu tenho cajueiro da Natu pra cá Eu tenho cajueiro da Natu pra cá E foca na fortinha que cai Eu amarrela no ramo pra levar pro meu amor Cada florzinha que cai Eu amarrela no ramo pra levar pro meu amor Eu tenho cajueiro danado pra cair flor Eu tenho cajueiro danado pra cair flor Cada florzinha que cai Eu amarrela no ramo pra levar pro meu amor Sou cuihabano Sou cuihabano De pé rachado De pé rachado Dança e ricas, curu, dança o afiado A coça é de me tomar o meu branar ralado Sou Cuiabando Sou Cuiabando De pé rachado De pé rachado Nas cílias escuros eu sou asqueado A coça é de me tomar o meu branar ralado A mora em Cuiabá tem que gostar de calor E dançaram as piadas com o bebê Se só pode falar com o seu notor A mora em Cuiabá tem que gostar de calor E dançaram as piadas com o bebê Se só pode falar com o seu notor A mora em Cuiabá tem que gostar de calor E dançaram as piadas com o bebê Se só pode falar com o seu notor Cuiabando Pessoal, gostaríamos de chamar Todos os grupos, o pessoal que está aí presente Pessoal de Imburana, Bate Flecha, Estirpe É o pessoal de Alegre, Sarandeiros, Andora Pra dançar uma rodada de cirílio com a gente Todos os grupos presentes, perdão se esqueci algum Vou fazer uma rodada E depois vamos fazer um rasqueado também O limpa banco Animação, pessoal Bate na palma da mão Na palma da mão Tchau, 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 tchau Bate o bombo, bate o bombo Deixa o bombo arrebentar Eu quero me rebolar Bate o bombo, bate o bombo Deixa o bombo arrebentar Eu quero me rebolar Essa festa tá bonita O ciriri vai começar Porque chegamos em vitória Viva cultura popular Bate o bombo, bate o bombo Deixa o bombo arrebentar Eu quero me rebolar Bate o bombo, bate o bombo Deixa o bombo arrebentar Eu quero me rebolar Tio cururu da ilha, vamo dançar O ciriri da ilha do Pantaná O cururu da ilha, vamo dançar O ciriri da ilha do Pantaná Toca, toca, viola e cantar Toca, toca, tamborim, vamo dançar Toca, toca, viola e cantar Toca, toca, tamborim, vamo dançar O Nandaiá, o Nandaiá, vamo todos o Nandaiá Meu pai é santador, eu me amei se não dançar O Nandaiá, o Nandaiá, vamo todos o Nandaiá Meu pai é santador, eu me amei se não dançar Põe essa perna, se não serve essa, põe essa outra Pra se amar a mota, aldeia, aldeia, aldeia Fica de joelho, com a mão na cintura, faz uma mistura O Nandaiá, o Nandaiá, vamo todos o Nandaiá Meu pai é santador, eu me amei se não dançar O Nandaiá, o Nandaiá, vamo todos o Nandaiá Meu pai é santador, eu me amei se não dançar Põe essa perna, se não serve essa, põe essa outra Pra se amar a mota, aldeia, aldeia, aldeia Fica de joelho, com a mão na cintura, faz uma mistura Minha gente, venham ver, minha gente, venham ver Vamo danço, venham bolado Vamo danço, venham bolado A gente na rua fosse minha Aí eu mandava ladriar Aí com pedrinhas de brilhante Para o meu bem passear 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 Quando tocar o mocho Todo mundo dança Até quem não dança Quando tocar o mocho Todo mundo dança Até quem não dança Quando tocar o mocho Todo mundo dança Até quem não dança Quando tocar o mocho Todo mundo dança Até quem não dança Instrumento feito com coro de boi Traga a baqueta que o mocheiro vai tocar Vem na batida do meu coração Meu Deus, que emoção Quando tocar o mocho Todo mundo dança Até quem não dança Quando tocar o mocho Todo mundo dança Até quem não dança Tança Tança Também chamado de tamboril Também chamado de tamboril E antigamente usava pra sentar Como é lindo o nosso ciriri Boca que eu vou dançar Boca que eu vou dançar Quando tocar o mocho E eu namorei uma morena Eu namorei por namorar E eu namorei uma morena 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 o ciriri tocou o espadril foi da talaia o ciriri de Cuiabá foi da talaia o ciriri de Cuiabá foi da talaia apresentou as tradições de Cuiabá o ciriri veio apresentar o ciriri veio apresentar o ciriri veio apresentar viola de coxa o mochigazar foi da talaia apresentou as tradições de Cuiabá o ciriri veio apresentar viola de coxa o mochigazar o ciriri veio apresentar viola de coxa o mochigazar adeus adeus vamos partir e as lembrancas deixo aqui não adeus adeus vamos partir e as lembrancas deixo aqui adeus adeus vamos partir e as lembrancas deixo aqui ei adeus adeus vamos partir E as lembranças deixo aqui Muito obrigado Vitória, obrigado Andorra e todos os grupos Foi um prazer estar presente nesse grande festival E fez foi Flor de Atalaia, um suco de Mato Grosso e de Brasil pra vocês E vamos fazer um grito de guerra aqui no Flor de Atalaia pra fazer uma gravação Avante Flor de Atalaia! Avante! Agora o rasqueado, pegue seu parceiro aí pessoal Vamos lançar um limpa-banco Tem São Gonçalo, Cururu e Siriri Cuiabá, 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 do Cuxipa do Ouro, da Manga e do Pequim Já o cheiro é do Jardim Araçá Tão perdido, parte da exposição Tem tudo que há dinheiro, mora, sério, chocão No TPA, onde a noite a gente para Na velha praia, Maria da Clara Cuiabá, Cuiabá Vila Real de Bom Jesus de Cuiabá Tem Igreja, tem somada linda Além da Igreja, é que seja minha vida Mamãe, estou voltando pra casa Eu quero morar com a senhora Eu vi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Eu vi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Me dá teu ombro pra chorar Mamãe, preciso dos seus carinhos Estou chegando de mansinho A lua quando vem saindo O pulmista da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de trás Coração da mulata lá no meu sertão Vem cá, morena! Vem cá, morena! Sai da janela Vem a ver a lua Vem a ver a lua Eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou de Cuiabá Terra de Brasileira Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Joltava peteca, soltava ioiô Pulava com Zé Bolocô Joltava peteca, soltava ioiô Pulava com Zé Bolocô E aí